Galera, compramos uma talha manual pra nós fazer uma experiência absurda, cara E eu andei pesquisando sobre talha manual da internet e eu achei praticamente quase nada, cara Ninguém mostra assim, desmontando, mostrando como é que é por dentro, como que funciona Ou como que conserta se caso estragar Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer isso aí, tá bom? Vamos pegar essa talha aqui e vamos desmontar ela toda, peça por peça, mostrar como é que funciona Tudo certinho e se caso estragado também nós vamos ficar sabendo arrumar, né, cara E eu vou falar pra vocês que isso é uma tecnologia tão antiga, mas foi tão aceita, cara Que até hoje é usado da mesma forma, do mesmo jeito E tem uns negócios tão bacanas, tão legais aqui, cara Que isso aqui tem espécie de embreagem que dentro tem um freio aqui diferenciado aqui, cara Muito top, cara, muito legal o funcionamento dela Mas então pessoal, vai seguir no vídeozão que o vídeo de hoje tá curioso demais, cara Pra quem não sabe como funciona a talha manual, vou fazer uma explicação simples aqui, ó Basicamente ela é pra gente levantar muito peso e fazer pouco esforço Então essa parte de cá, ó, que roda aqui, ó Ela gira muito, enquanto essa parte da outra corrente preta aqui que levanta o peso Ela gira pouquinho, ó Tá vendo? Então o peso vai nessa preta aqui e aqui a gente faz a puxada Só que é o seguinte A parte interessante é assim Você puxa pra cá, você tá tipo escutando a catraca lá dentro, ó Então a catraca não deixa com que o peso volte Ela desenroscando, quando o peso não cair, quando você parar de puxar Mas quando você puxa do outro lado aqui, ó Ela tá solta E por que que ela não consegue voltar então? Que se quando a gente puxa aqui tá solta e pra cá também tá solta, vamos dizer assim Então pessoal, é isso aí que nós queremos desmontar Pra nós descobrir como é que funciona esse negócio Vamos desmontar essa capa daqui aqui mesmo Aqui é uma chave Philips lá de fora e uma chavinha 10 lá de dentro Essa parte de cá, tá dando pra nós ver aqui que é o lado que tem as reduções de engrenagens E nós vamos desmontar tudo aqui ainda, pessoal Mas agora esse lado aqui, que é esse outro lado aqui Que é o lado da sacada, cara Da sacada da engenharia que eles fizeram Aqui também é do mesmo jeito, tem três parafusos E essa capa aqui, ó A corrente é passada sobre ela E depois que ela é emendada Então ela não sai da corrente E aqui, cara, que tá o pulo do gato da engenharia que eles fizeram Olha só, é muito legal essa polia aqui, né? Essas encaixas da corrente aqui na polia Muito top, cara Então aqui como é que funciona? Aqui funciona assim Quando você vai tracionar pra poder puxar o peso aqui, ó Ele aperta pra dentro ali, ó Tá vendo? E trava nessa catraca ali Que essa catraca não deixa o peso voltar Entendeu? Aí quando você vai voltar Como aqui tá travado Pra voltar, o que que acontece? Essa polia aqui, ela desrosqueia no eixo ali, ó Só pra vocês verem, ó Tá vendo? Ó, ela vai pra dentro Rosqueia pra fora Ela desrosqueia Tem uma rosca ali, ó Então, o que que acontece? Quando você roda pra trás aqui Ela folga essa parte ali Que prende nessa catraca ali, ó Aí fica livre pra poder rodar Só que quando Como que a gente não consegue puxar aqui, ó Porque a redução é tão forte Que a gente não consegue demonstrar aqui Puxando assim Que ela fica livre pra poder rodar de volta A gente não consegue puxar Mas Aí tipo que meio que tá livre Então quando Você puxa de volta Depois você dá um toque pro outro lado ali Ela já puxa ali, ó Já roda pra dentro de novo E trava nessa catraca ali, ó E fica travado de novo Não roda de volta Não tem como rodar de volta E esse peso aqui Puxando aqui Ele próprio Ele já roda esse eixo de dentro aqui, ó Ele próprio já aperta também Essa parte aqui Entendeu? Ele próprio já aperta Assim como Quando você puxa pra cá Poder folgar Poder rodar de volta O O peso descer Tá entendendo? Aí é Automaticamente O peso também Ele já vai descendo E apertando essa parte ali, ó Quando você solta Ele já Automaticamente Ele já aperta ali, ó Tá Entendeu? Então Quando vai subir Ele aperta Trava na catraca Entendeu? E o peso não desce Quando vai descer Ele folga aqui, ó Entendeu? A catraca não roda Entendeu? Fica Retirada da catraca Como se fosse uma embreagem Que tá livre ali agora E roda de volta É muito show de bola Que é muito interessante Esse negócio Agora vamos desmontar o resto Pra nós ver o resto aqui Como é que funciona Aqui então Nós tira esse pino do eixo Que não deixa essa porca voltar Ó E ela sai facinha E como eu disse Essa polia aqui Ela sobe aqui, ó Ela sai desroscando Tá vendo? E a rosca dela É de vários filetes Tá vendo? Ela começa em vários lugares Não é apenas uma rosca comum Igual o de parafuso Tá vendo? Ela começa aqui Começa ali E tem várias roscas em uma só E aqui, ó É a parte do Que eu falo que parece a embreagem A parte do freio Se cair É graxa aqui, cara Não dá bom não, tá? Então Tem que manter limpinho Tá vendo? Aqui tem um Um pé do lado de cá Aqui, ó Aqui é a Sistema da catraca Que eu falei E aqui O outro lado também, ó Que prende, ó Tá vendo? E aqui, ó É de rosca também, ó Essa parte daqui Que trava de verdade Que todo esse sistema aqui Faz travar ali, ó Mas então Esse aqui também Sai desenroscando, ó Olha só que show, cara Então vamos dizer assim Que aqui tá todo o sistema De embreagem aqui Um que acopla no outro Pra prender E como eu disse Mesmo com todo esse sistema Que trava aqui Lá de cá Tirado A gente É difícil rodar Lá de cá aqui Por causa que é muita redução Ó Tá vendo? É muito difícil, ó Ó De vez em quando dá um toquinho Agora primeiro Eu vou tirar essas três porcas aqui Pra nós abrir aqui Pra nós ver Como é que funciona aqui dentro E eu tô reparando Que esses parafusos Não tão muito apertados Tá vendo? As porcas não tão muito apertadas Essa é porque Não tem muita embalagem Então não dá muito atrito E tem uma arruela de pressão também E olha só Como é que funciona As engrenagens, pessoal Aqui funciona mais ou menos assim São essas duas engrenagens aqui Faz o mesmo trabalho Se você tirar uma dessa aqui Ela vai rodar a outra também Do mesmo jeito Só que pra não forçar a peça Somente pra um lado Pelo que eu vejo aqui Aí fizeram esse esquema aí De colocar duas Duas engrenagens aqui Pra aumentar a força Não deve que faça muito esforço Duas Duas pra fazer Funcionar o mesmo sistema aqui Essa aqui toca essas duas E essas duas Toca essa aqui Tá vendo? E eu fiz um teste de redução aqui Pra nós ver Quanto que ela reduz E é o seguinte pessoal Essa polia principal aqui Do lado de fora Essa polia que a gente puxa Ela é ligada direto Nesse eixo daqui Então Esse eixo aqui Ele tem que dar Três voltas e meia Pra essa polia daqui Dar uma volta E essa polia Ela é reduzida ali Por dentro aqui Ela só tem quatro dentes Então Essa polia aqui Ela tem que dar Cinco voltas Pra essa principal aqui Que é a que liga Lá na polia Da corrente principal De puxar o peso Dá uma volta Então Aqui dá três Voltas e meia Pra dar uma volta Aqui E aqui dá cinco Voltas pra dar uma volta Aqui E contando todas As polia aqui Traduzindo A gente tem que puxar Dezessete voltas Aqui Dezessete vezes aqui Pra lhe dar uma volta E mesmo assim Ainda tem a redução Ainda que Essa polia daqui Pelo tamanho Dessa polia daqui Essa aqui Ela é bem maior Que aquela de dentro Ali Então Cara É uma redução Boa Uma redução Fodida Por isso que a gente Não faz força nenhum E levanta uma tonelada Igual a ela Esse eixo principal Do meio aqui Ele sai assim Olha o jaco naipe dele Tá vendo Com a engrenagem Esses dois aqui Esse sai normal assim também Uma pontinha Do eixo de um lado Outra aqui Tem quatro engrenagens Aqui Quatro dentes E aqui Pra nós tirar aqui É o seguinte Tem uma Uma presilha aqui Tá vendo Uma presilhazinha aqui Que a gente tira ela E dá pra tirar também Com essas porquinhas aqui E aqui Nós vamos tirar aqui Aqui tem uns pinos Tá vendo Esse pino aqui Que trava É aqui Um com o outro Ele é mais grosso No meio aqui Pra centralizar a altura Que é fechado Esse aqui Agora pessoal É esse aqui Esse aqui É onde que fica Centraliza a corrente Poder a corrente Não sair fora ali Das cavas Show de bola As engrenagens Tirei esse resto aqui Esse aqui também Fica solto assim Sai encaixado E a corrente aqui A corrente fica Nesse pino aqui Corrente fica Nesse pino aqui Encaixado aqui Isso aqui É pra não deixar Uma corrente Passar pro lado Pro outro aqui E embolar uma com a outra A não que estiver voltando Rodando pra um lado Ou pro outro E eu achei bem interessante Foi o naipe do rolamento Vai ser bem diferente Olha Ele é específico mesmo Bem diferente Esse rolamento Você sai aqui Saiu Olha só Tá vendo Como é que é o rolamento Bem diferenciado E o lado de cá Também deve ser Outro igual E aqui A corrente fica Aqui dentro Dessa forma Assim Tá vendo Olha o naipe Por último Agora nós vamos tirar Essa presilha aqui Essa trava aqui Pra nós ver Esse eixo aqui Tá vendo Como é que é Tem as encaixas Certinho ali E por último Agora Esse rolamento Aqui E essa polia Aqui Essa engrenagem Sei lá como é que fala Esse negócio aí É polia ou é engrenagem Mas é isso aí E aqui estão Todas as peças Que compõem uma talha manual Lembrando que Quando você vai comprar Uma talha Que tem escrito lá assim Talha de 5 metros Talha de 3 metros Talha de 10 metros Não influencia na talha Só influencia no tamanho Da corrente Só influencia na talha Quando você vai escolher Toneladas Se é uma talha de 500 kg De 1 tonelada 2 toneladas 10 toneladas Aí sim Influencia nas peças da talha No tamanho da talha No tamanho da desengrenagem E muito mais coisa aí Mas então galera Espero ter tirado Bastante dúvidas De vocês aí Se você tiver mais dúvidas Coloca nos comentários aí Que a gente responde Um bocado Se a gente não puder Responder tudo Os nossos outros colegas Mais entendidos que nós aí Que é mais inteligente que nós Também pode responder Então galerinha Espero que vocês tenham gostado Do videozão Foi um videozão aí Vou dizer Esse mais diferenciado Um videozão surpresa Mas então pessoal Segue na rede social Tudo aí Se inscreva no canal Se não for inscrito galera Que ajuda bastante agentes E ativa o sininho Já que tem muita experiência Bacana pra nós Pra sair pessoal E inclusive Essa aqui Se não tiver saído Uma experiência com ela Já vai sair um negócio Muito louco Muito diferenciado com ela E vocês devem estar Se perguntando assim O que que dá pra fazer De experiência com uma talha Dessa Se o video já tiver saído Dessa experiência aqui Eu vou deixar o link Na descrição do video É um negócio muito Diferenciado Muito absurdo E eu venho do futuro Para falar pra vocês pessoal Que alguma das experiências Que eu falei Já foi feita galera Essa aqui é uma delas E é o seguinte pessoal É... Outra coisa Que a bicicleta Com motor estacionário Com mais de 200 cilindrados Ela tá pronta também pessoal Só que a única coisa Se não deixar eu postar O vídeo essa semana É... Porque eu comprei A corrente de Passe 420 Que é a original Pro motor E ela não chegou pessoal Então o que que acontece Cara Por causa disso aí Não deu pra gente Funcionar ela E testar Mas se Deus quiser Semana que vem Nós vamos dar uma acelerada Vamos testar aí E o videozão vai estar pronto Se Deus quiser no canal aí Mas então pessoal Comenta aí Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo aí Que a gente pode fazer Mais desse tipo aí E tem muita coisa aí Que bacana Que dá pra desmontar Vem a gente saber Como é que é por dentro E é um vídeo mais rápido também Né? Dá uma desafogada pra gente Comenta o que que nós vamos fazer Também aí pessoal Mais de experiência absurda Com essa motoca O que que nós comprou Ela mesmo Mas foi só pra isso Fazer as experiências absurdas Mas então pessoal Segue lá na rede social Tudo aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo galerinha Fui Tchau 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 Tchau